A noite corre atrás do dia, tristeza atrás de alegria, destino atrás de ironia, razão atrás de poesia. O sério corre atrás do riso, loucura atrás de um bom juízo, a morte atrás de algum aviso, certeza atrás do impreciso. E eu também corro pra poder te alcançar, por isso eu vou depressa. Corro sem socorro pra poder te abraçar, por isso eu corro a berça. Se é difícil ter você, eu já sei o que fazer, vou correndo te buscar. Vou correndo te levar. Se é difícil ter você, eu já sei o que fazer, vou correndo te buscar. Se é difícil ter você, eu já sei o que fazer, vou correndo te levar. A noite corre atrás do dia, tristeza atrás de alegria, destino atrás de ironia, razão atrás de poesia. O sério corre atrás do riso, loucura atrás de um bom juízo, a morte atrás de algum aviso, certeza atrás do impreciso. O sério corre atrás do riso, loucura atrás de um bom juízo, a morte atrás de um bom juízo, a morte atrás de um bom juízo, a morte atrás de um bom juízo. Corro sem socorro pra poder te arraste. Se é difícil ter você, eu já sei o que fazer, vou correndo te buscar. Corro sem socorro pra poder te levar. Vou correndo te levar Valeu, muito obrigado